No episódio anterior O lenhador, cara, o que ele tá fazendo aqui? Ele tá com o machado na mão, né? Bom, vai ferrar, hein? Não, eu tenho que ir por aqui, vamos ver O que que vai acontecer? Agora, continuamos Brilhou alguma coisa aqui? Não Cadê o lenhador? Que isso, cara Aonde caiu essa pedra? Cadê o lenhador? E aí Cadê você, cara? Bom, vamos passar aqui O lenhador sumiu Que coisa estranha é essa Olha, jogou A gasolina nela E agora? Vou voltar correndo pra lá Não quero encontrar com o lenhador de novo O game acabar E eu tenho que começar tudo de novo Olha só o ursinho, cara Esse ursinho Sei não, hein Ele tá olhando pra cá Aqui é outra mensagem Não A mesma mensagem O que que tem que fazer agora? Vamos dar uma olhada na fogueira de novo Correndo A fogueira é aqui, né? Acho que é É Vamos ver o que que tem aqui Nada Ah, agora ele pegou uma tocha É só voltar lá agora e tacar fogo em tudo Pula Vamos Olha, uma mensagem nova Só que eu já tava aqui antes Eu nem vi Vamos ler isso aqui Quando ela partiu O navio dela Não sei o que significa Senk Mas eu vou imaginar que seja Ficou preso Em uma tempestade Ou pegou uma tempestade Alguma coisa do tipo E ele Perdeu a cabeça Provavelmente tá falando do lenhador Bom Eu não quero nem descobrir mais Vamos lá tacar fogo naquele bicho E ver o que que tem por trás daquela Daquela parede Vou andando Se tiver alguma coisa aqui pra mim Atrapalhar Eu consigo Eu consigo driblar Ou Que isso É ruim Sai daqui, rapaz Ah, ele encostou em mim Ah, ele encostou em mim Coisa esquisita Vamos tacar fogo nesse negócio aqui Vamos lá Vamos lá Vamos tacar fogo, hein Ah, ele tava guardando uma porta Vamos ver o que que é isso Plataforma 2 Ah, acabou Muito legal Beleza Beleza moçada Agora é só esperar pelo capítulo 2 Pelo que eu vi no Na informação do Do jogo no Desura O capítulo 2 deve estar vindo na semana que vem E quando ele chegar Eu volto a jogar esse game novamente A gente se vê até lá Um grande abraço pra vocês getting friends Tou Tchau Tchau Tchau